Novas imagens publicadas na internet mostram o desespero de algumas pessoas ao verem que uma onda gigante engoliu uma cidade do Japão durante o tsunami de 11 de março. Um cinegrafista amador flagra o momento em que a água começa a varrer e destruir as ruas do local. Em cima de um muro, o cinegrafista consegue capturar imagens de pessoas gritando e fugindo desesperadamente da onda. Após minutos de muito desespero, a imagem aparece trêmula, como se o cinegrafista estivesse fugindo do desastre. O vídeo foi publicado na internet. Não há informações do autor nem do local onde ocorreu. Há elas, amarela! Ó, 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 ó! Ó! Vai, vai, vai! Vá, vai, vai, vai! Ai, ai, ai!